Olá a todos do canal Adriano Araújo, galera, também não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo, né? Sarah Kelly excluiu o vídeo puxando o cavalo do carro, pois é, galera, ela corta uma parte do vídeo em que ela estava puxando o cavalo, desativa os comentários e apaga algumas partes do vídeo aí, porque deu ruim aí pro lado dela, né? É, maus-trato a animais, né? Puxar cavalo em carro, maus-trato os animais, cachorro, abandonar e aí deu ruim, viu? E aí deu ruim aí pro lado dela, é, com certeza aí a polícia ambiental vai querer saber qual for o motivo e com certeza aí deve pagar uma multa, hein? Com certeza aí deve pagar uma multa e receber um processo por maus-trato os animais e que ela, a Sarah Kelly, exclui esse vídeo aí puxando o cavalo, né? Exclui uma parte, desativa os comentários e deu ruim, galera, deu ruim. Galera, o que é que vocês acham? Comente abaixo, também não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.